Devido a falta de profissionais qualificados no setor de saúde aqui em Altamira, a Secretaria Municipal de Saúde tomou a iniciativa de formar auxiliares de enfermagem dando um curso que equivale ao segundo grau. A parte teórica do curso teve início em junho deste ano. 47 pessoas, que inclusive já têm experiência na área médica, fizeram matrícula. Esta primeira etapa terminou há poucos dias. Segunda-feira, dia 18, todos os alunos iniciaram a parte prática do curso, o chamado estágio supervisionado. Eles foram distribuídos em grupos de 5 a 6 alunos nas unidades de saúde de Altamira. Aqui no Centro de Reabilitação Padre Manuel da Nóbrega, a equipe de estagiários está fazendo nestes primeiros dias de trabalho um reconhecimento do local e estudo dos pacientes internos. A partir daí é que será colocada em prática a teoria adquirida durante os seis meses de curso. A previsão do estágio de enfermagem neuropsiquiatra é de 30 horas aula. Outras equipes estão estagiando nos centros de saúde do município e nos hospitais Santo Agostinho, na Fundação Nacional de Saúde. Estes nas áreas de enfermagem materno-infantil, saúde pública e medicina cirúrgica. Para os estagiários, este curso é importante, pois com isto é possível o maior preparo profissional. Primeiro, o que os estagiários estão fazendo nesses dois dias de início do estágio acompanhado? O primeiro dia foi o reconhecimento do campo de estágio, que na Fundação Nacional de Saúde eles puderam ver as normas e rotinas hospitalares. Hoje, o segundo dia, já foi assistência integral ao paciente. Então, fizeram todo o acompanhamento de assistência de enfermagem, o paciente acamado, o paciente que está deambulando, e mostrar esse trabalho, o papel do auxiliar de enfermagem, as atribuições dele dentro da ala hospitalar. Presidente, há alguma dificuldade nesses dois dias que vocês começaram o estágio acompanhado? Não, não há nenhuma dificuldade. Ontem começamos o curso, parte prática, estagiando. Hoje, ontem foi reconhecimento do campo, hospital todo. Hoje, já estamos trabalhando com os pacientes, normal. Aí, vamos trabalhar durante o estágio, normalmente com os pacientes. Cada dia será ótimo, porque estamos conhecendo coisas novas nos hospitais. E esse, apesar que é a primeira turma de auxiliar de enfermagem de Altamira, está sendo muito bom, porque será uma turma que estará formando pessoas capacitadas para trabalharem dentro da área hospitalar de Altamira. O curso está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Fundação Nacional de Saúde. Segundo a professora Nilceia Moura, chefe da Divisão de Educação e Saúde, a carência de formar profissionais do setor de saúde era muito grande. E como o resultado está sendo positivo, a possibilidade de formar novas turmas em 96. Olha, esse curso foi necessário porque não existe formação de recursos humanos para o setor de saúde em Altamira e região. Então, houve necessidade de capacitar recursos humanos aqui em Altamira. Agora, diante dos resultados dessa primeira turma, há possibilidades de se ampliar, isto é, ter novas turmas em 96? Nós estamos aguardando a resolução do Conselho Estadual de Educação para o funcionamento de nova turma. Se tudo correr bem, nós estaremos iniciando com nova turma a partir de maio de 96. 4 5 6 6 6 7 Obrigado.